Bom dia pessoal, aqui quem tá gravando esse áudio aqui é a Dilsa aqui da Maranata Cosméticos Olha só, nós não podemos trabalhar, tudo fechado, mas eles estão ali ó A gente vem até a loja né, pra ver como que tá, muito dia parado Aí estaciona o carro na frente das suas empresas e aí ó Eles estão aqui ó, multando, tem mais um lá ó, tá vendo? Se ninguém pode trabalhar, por que que eles estão trabalhando gente? Por que? Se o comércio tá fechado e por que que eles continuam trabalhando? Tá ali ó, cada lado tem um, comércio todo fechado Quem tá aqui é a sua comerciante que vem ver como que tá o seu comércio Muitos dias né, aí parado e o povo tá ali, multando o carro Colocando papelzinho aí, multando mesmo o carro tá? Então eu acho isso muito errado, se nós não podemos, por que que eles podem? Eu quero tá aí denunciando tá? Denunciando essa prática aí Se é pra todo mundo, eles também não podem tá trabalhando Então eu vou tá aí, multando o carro tá aí E aí Obrigado.